Fala galera, aqui é o Abutinho do vídeo de hoje, eu estou de volta com mais um vídeo de Solar Smash Esse joguinho de destruição de planetas Mano, e hoje eu vi com uma ideia incrível, cara Eu vou fazer o planeta mais populoso do universo Seguinte, ó, a Terra tem 7 bilhões de habitantes 7 bilhões e 791 milhões É bastante? É bastante, cara, mas eu quero, mano, fazer 10, 20 vezes essa população E destruir todo mundo Então deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Bora lá, bora construir um planeta aqui em Customizar Criei um planeta aqui e ele só tem água, cara Parece uma Terra só com água E mano, dá pra você fazer tudo nele É, vamos começar colocando Terra, porque a pessoa não vive no mar, né, cara Não tem como adicionar pessoas no mar Então eu venho aqui em Terra, aumento aqui E vamos adicionar Terra, cara Vamos cobrir o planeta de Terra Terrinha verde, né, que cor Vou deixar mais verde, cara Esse jeito aqui pra saber que é grama Só tirar as nuvens aqui, não quero nuvem, velho Tira as nuvens, só um pouquinho Só algumas nuvens pra ficar mais realista Completamos o planeta com Terra, cara Agora o planeta não tem nada de mar Se a galera precisar beber uma água, já era, né Mano, agora chegou a hora principal Vamos adicionar gente Então eu preciso adicionar gente no mundo todo, velho Olha isso Vamos tentar colocar o máximo de população que o jogo deixa Olha, olha que legal Dá pra adicionar um monte de meteoro em volta, velho Olha a população, cara Dá pra adicionar mais, parece que não tem muita gente Vamos colocar mais gente, cara Galera, mano, velho Faz uns 20 minutos que eu tô aqui preenchendo a população E agora eu acho que eu consegui atingir mais de 100 bilhões de habitantes Mano, eu não deixei um lugarzinho da Terra sem habitante Foi lá 103 bilhões e 90 milhões de habitantes Cara, novo recorde, eu nunca vi tanto habitante assim na Terra, mano Caraca, isso aumentou Tá aumentando ainda a população, velho Que que é isso, mano? Caraca, velho 103 bilhões, 134 milhões Bora salvar rapidão pra gente não perder tudo, né? Vem aqui, salvo aqui no primeiro Olha aí Mano, tem lugar que parece que não tem? Ou é porque não tá de noite? Caraca, velho Já joguei os mísseis sem querer? Vai, capa com a Terra Vamos ver quanto que esse mísseis vai tirar Só esse mísseis destruiu um bilhão de habitantes, velho Mano, olha isso daqui, velho Não tem um centímetro do planeta Aqui não tem população, velho Que que é isso? Aqui que não aparece é porque não tá de noite Aqui tá de noite Daí aparecem as luzinhas das casas, dos prédios, das cidades Seguinte, cara Vamos ver Caraca, agora diminuiu do nada a população, velho O povo morre do nada, velho Mano, aqui, ó Põe aqui, mano Agora sim 103 bilhões de pessoas Bora lá e bora jogar Mano, vamos começar por um pouquinho E se a gente jogar um super raio bem aqui no meio? Foi lá Mano, eliminei 10 bilhões 10 bilhões de população Só com uma furada, mano Que que é isso, cara? E se a gente vir aqui E jogar esse raio aqui? Foi Caraca, velho Mas esse não fura, ó Esse não fura a terra Deixa eu ver Esse daqui Bem aqui Mano Calma, volta Vamos tentar eliminar todo mundo com um ataque só, cara Primeiramente, vamos jogar uma lua pra ver Se batesse uma lua na terra Quantas pessoas seriam eliminadas? Joga bem aqui no meio Foi lá Uma lua, ó Tem 103 bilhões de habitantes Olha só, velho Meus meteoritos Minha... Olha, fez uma cara Parece um safo, mano Que legal que os meteoritos protegem o planeta, mano Uma lua eliminou 13 bilhões de habitantes Eu jogo a outra lua aqui Outra lua aqui Outra lua aqui E enche de lua, cara Vamos eliminar todo mundo com choques de lua Olha lá 103 bilhões de pessoas eliminadas Bora voltar Galera, deixa o like e se inscreva no canal Porque agora o meu objetivo É eliminar todo mundo com um ataque só, cara Eu acho que o que vai eliminar todo mundo com um ataque só Vai ser esse raio aqui Eu acho que é esse raio aqui Qual raio será que é, hein? Cara, eu acho que é esse daqui, hein? Vamos tentar Esse raio Foi lá É esse, será? Não era esse, mano Olha, esse daqui vai barrendo a população inteira, hein? Mas não era esse daqui que eu queria Ele vai cortar a terra no meio? Olha, fez um sorrisinho Vamos fazer Vamos aproveitar e fazer um pack-man aqui, velho Só jogar um raio ali E outro raio ali Fiz um pack-man, mano Ficou muito bom Galera, é o seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Comente a nossa palavra secreta Comente aqui embaixo nos comentários Terra pack-man Terra pack-man Bora voltar pro vídeo Deixa eu carregar novamente Mano, um ataque só, hein? Eu acho que é esse daqui Foi lá Eu acho que é esse, hein? Vamos ver Vamos ver bem de pertinho Foi Será que é esse que elimina todo mundo? Eu acho que é Foi todo mundo? Vamos ver se vai todo mundo Eliminou todo mundo com um ataque só, cara Mas eu acho que tem outro que também consegue, velho Será que é esse? Esse daqui? Não, eu acho que é esse daqui Esse daqui Foi lá Vamos ver se é esse Não, esse perfura Vai até o final Será que elimina todo mundo? Ó, já eliminou um bilhão Só um furinho eliminou um bilhão Dois bilhões Não foi muito não, cara Foi pouco Será que é esse daqui? Foi lá Cara, eu acho que é esse Era esse É Achamos, mano Olha Olha aí Olha aí Olha aí Esse aqui é o melhor Deixa eu voltar Calma aí Quero ver de novo Quero ver de novo, velho Ó 103 bilhões e 135 milhões Jogou aqui Vamos olhar de lado, hein Cadê? Agora foi Vamos ver Olha lá De longe Ó, já morreu todo mundo Mano Que negócio foda, velho Olha isso Será que vai explodir de novo? Ele sai voando Então é um ET que vem e destrui a terra Explode E acaba com todo mundo, velho Caraca Que massa, velho Deixa eu fazer um negócio De novo, de novo, cara Vamos destruindo Deixa o like, ó Não se esqueça Deixa o like Se inscreve no canal Vamos destruir O sol, cara E jogar gelo no sol, né Destruiu Olha lá Já eliminou todo mundo Caraca Acabou com a terra, velho E vai explodir de novo, né Então se explodir o sol Explode tudo Caramba 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 Que massa, cara Vamos fazer uma nova coisa, cara O que será que acontece? Quantas pessoas será que a gente mata Se a gente jogar? Se a gente jogar o menor poder O menorzinho de todos, cara Qual que é? Cara, eu acho que é um tiro desse daqui, ó Esse daqui Um tirinho só Vem aqui, ó Vamos ver quantas pessoas que a gente vai eliminar Foi? Não foi? De novo Um só Trezentos e oitenta milhões de pessoas, cara Um só Caraca, velho E vamos vir aqui e jogar O buraco negro Olha isso, velho Acaba com tudo O buraco negro elimina todo mundo Ou será que não? Não O buraco negro eliminou 25 milhões de pessoas Bilhões, né? E agora joga aqui Para acabar definitivamente com a terra, velho Acho que agora morre todo mundo Ou será que não? Não Sobreviveu gente, cara Vamos tentar deixar Quase ninguém Calma aí Olha que massa Formou só um círculo na terra Cara, vou tentar deixar Sei lá 100 milhões de pessoas só Vamos tentar Vamos ver Vamos tentar deixar O mínimo de pessoas possíveis Vamos deixar O mínimo de pessoas possíveis E se eu jogar Outro buraco negro A terra vai pro Beleleu, velho Ó, tem só 5 bilhões Deixa Joga ali Joga por tudo Ó, sobrou só isso daqui? Será? Não, velho 6 bilhões Caraca, tá acabando a população Tá acabando a população 30 milhões Será que eu consigo menos? Será que eu consigo deixar menos? Será que só falta isso daqui? Cara, eu acho que só tem isso daqui de gente, hein? E aí, amiguinhos? Acabou Era só aquilo lá Então deixamos de mínimo 30 milhões de habitantes Galera Seguinte, velho Mano, realmente Esse joguinho aqui É muito maneirão Olha o que eu estou falando no celular Se você gostou desse vídeo De destruição Que eu eliminei 103 bilhões de pessoas Com um ataque só, velho Em menos de um segundo Deixa o like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu E tchau 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 Tchau